Você vai ficar com isso até quando? Você é um amigo, você tem que mandar pra todos Pra fazer o teste Do jeito que você tá aí vai acabar a amizade rapidinho Eu separei pra levar pra ele Quando eu for lá Você ligou pro Yuri de calcinha? Não Foi o John Foi o John Eu vi uma clipada, mas eu vi pelo meio Entendi Foi o John Rapaz, essa balinha é boa Você tomou qual? Toma quatro E aí, Dani? Fala comigo, Dani Chegou, eu tô aqui no Morumbi Amanhã eu vou lá pra casa Amanhã provavelmente eu vou fazer live Você brota lá no meio da minha live, demorou? Você vai ficar em São Paulo até que dia? Ou qualquer coisa, almoço em algum lugar Tirou uma resenha, você que sabe É, amigo Bora, Dani, bora Quando chegar, vamos comer em algum lugar Corre lá em casa, lá Chama com o dinheiro Eu vou cancelar a porra do contrato desse apartamento dele, mano Na moral mesmo Eu vou pegar o bagulho e vou rasgar Eu vou rasgar, mano Eu vou rasgar aquela parada lá, mano Eu vou rasgar, mano Se for pra ficar de papinho assim Nós vai botar administração pra cuidar Não existe mais Não, eu tô cuidando direitinho Não existe Vende aquela bomba lá pra ele, mano Porque aí você não tem que falar mais com ele Vende, 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 vende o apartamento Não vendo não, eu vou dar pra ele Vende o apartamento Vou dar, vou dar uma doação Eu vou embora, Dani Eu vou embora, Dani Eu vou embora, caralho Eu vou embora, Dani Não é possível Não é possível Sai de casa Sai de casa Sai de casa Sai de casa Ué, só os MC que pode trollar Eu também não posso, não Não, não, não Vou ligar pra Raja Tem que te trollar Ah, eu vou ligar pra Raja Tá maluco Oi, Raja Saudades, tudo bem? Você era bem-vizinho de quatro Raja Oi, Raja Tudo bem? Lembra quando a gente era vizinho de quatro Lá no Fluxo E aí, saudades, hein? Tamo junto Vamos sair pra almoçar Um jantar Qualquer coisa Ué, só os MC que pode trollar? Sua mãe não pode? É, agora pronto Foi uma trollagem Os cãs ali, ó Pediram pra eu trollar você Ninguém tá gostando de trollagem não, mano Aham Deixa eu ver aqui logo O que o Neymar comprou aqui Neymar tá liso, né, X?